Aguentizando na área galera, beleza? Bom, primeiramente eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui, a gente está com 99 inscritos aqui no canal, quando eu e o Bruno começamos o canal, a gente não esperava que a gente chegaria a 100 inscritos no caso, beleza? Pode ser pouco aqui no YouTube, mas para a gente é muito isso, então eu agradeço muito o apoio de vocês, principalmente a galera que sempre comenta aqui nos nossos vídeos, caras. Ó, vocês são demais, beleza? Então eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu, eu ia trazer vídeo quinta-feira, mas como vocês souberam, e nós ficamos pistola pra caralho, foi adiado, né, foi adiado o patch, então lançou sexta, sexta não pude gravar, então estou gravando hoje. E eles mudaram o que estava no PTBR, então eu tinha um meta definido e agora não tem mais. Então nesse momento eu digo assim, não tem um meta definido, então eu não vou trazer um meta pra vocês, eu vou trazer um deck que eu fiz aqui em comemoração aos 99 inscritos, beleza? E no final do vídeo eu vou mostrar o deck que eu estou usando aqui na ranqueada pra começar, e como é que está minhas vitórias, derrotas e empates, eu vou mostrar como é que está minha posição ali no ranking, nesse início aqui de temporada. Então eu acredito que até vim um meta, o deck que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão poder usar, que vocês vão com certeza chegar no mínimo, no mínimo no 19 ou no 18 com esse deck, eu garanto pra vocês, beleza? Então eu vou fazer um pouco diferente aqui, geralmente eu explico carta por carta o que que faz todas elas, mas dessa vez não. Dessa vez eu vou tentar fazer assim ó, eu vou explicar pra vocês o que que o deck propõe. O deck é o seguinte, eu vou usar o Johnny duas vezes e tentar fazer duas cartas ouros a mais, então pra isso eu estou trazendo três cartas ouros para serem descartadas, uma com o Bran e duas com o Johnny, a Cirinova, o Acônito e a Cerys. Então o deck vai consistir em a gente sempre tentar comprar o Johnny com a Cruz de Alzur, com o Avalak possivelmente, e usar a Isca nele pra gente tentar fazer duas ouros a mais. Isso é o que o deck propõe. Eu vou voltar a explicar carta por carta nos próximos vídeos, beleza? Mas esse vídeo eu vou tentar fazer assim, só pra gente ter uma base, explicando o que que o deck propõe e vocês analisarem o vídeo. Que eu não quero me estender muito nesse vídeo aqui, que no final eu vou mostrar lá minha posição de rank, e quero comentar um pouco com vocês sobre o deck que eu estou usando, fazer esse mistério aqui, mas com certeza esse deck que eu estou usando, ele não é novidade, mas ele é um deck que vai bombar. Então, sem mais delongas, partiu! Já pegamos o Squatel aqui, já de primeira, já dai o pistola contra o Squatel, cara. Bom, vamos moligar aqui, já vi duas ouros aqui, então vamos tentar a Cruz, olha o Johnny, veio a Cruz, show de bola. Vamos moligar mais uma essa aqui. Eita porra, eita cuzão, hein? Não podia ter vindo a Siri, não podia ter acontecido esta merda, mas... Puta que páreo, mas tudo bem. Foda-se também. Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai usar o Bran, e vai jogar o Morkvague e o Agrid para o cemitério. Era para ser jogado uma daquelas três ouros, mas como eu tive o azar de pegar na mão, eu vou jogar um treinador de animais para poder ressuscitar qualquer coisa. Então vamos lá, vamos começar o combo aqui, vamos chamar o garoto Johnny, botar aqui, vou tirar o acorde, vamos ver o que farma aqui. Um uma, galera. Já temos cinco ouros aqui no baralho. Vamos ver agora, vamos ver, vamos usar uma isca, vamos usar isca, garoto Johnny, garoto Johnny. Vamos chamar ele de novo aqui. Acho que eu vou tirar... Aqui, vamos ver o que vai rolar. Mas em green, cara. Meu Deus, hein? Olha, eu acho que eu teria sido mais esperto se eu tivesse deixado a Cerberus no cemitério e a Siri na minha mão, mas tem que ter uma cagadinha, né? Puta que pariu, velho, mas já vai usar o lojo, mano? Pra que isso? Eita, cuzão! Vamos ver o que ele vai fazer, o de resiliência, provavelmente. Seria o mais... Sei lá, não entendi porque ele usou o lojo, eu acho que ele se assustou com uma jogada, eu acho. Nossa, velho, botou o de 25. Eu caguei pra ti, mano. Eu caguei pra ti, pulei fora, velho. Vamos pra próxima, eu pulei fora. Esse deck aqui tem resiliência, então... A gente não se estressa muito. Não sei o que ele tava esperando ali. Partiu! Vamos ver o que a gente tem. Eu vou ter que... Eu não sei se eu deixo... Opa! Aí eu dou valor, olha quem veio na mão, a Siri. Vamos ligar aqui. Eu deixei a Ceres aqui porque eu acho que ele vai dar um passe seco, então eu vou jogar ela, né? Pra gente não queimar nenhuma das nossas outras cartas. Eu acho, mas eu não tenho certeza. A galera geralmente dá um passe seco, mas... Vamos ver se a vida vai escutar e vai fazer ele jogar. É, é isso aí mesmo. É, minha gente, é isso aí mesmo. Ele vai querer forçar a barra. Pá! Perdeu o primeiro turno do Wendt. É foda, cara. É foda. Vamos ver o que vai farmar ali. Mas olha... Ô, tá lindo de ver essa mama aqui. Meu Deus do céu, cara. Ih, usou uma. Ele comprou ele. Vamos ver o que ele vai fazer com uma. Bá! Imagina você cria outro lojo. Aí eu sento e choro. É, bom. É. Eu vou jogar aqui e ver se ele dá uma broxada, né? Vamos jogar a Siri. A Siri não quer dizer a gente jogar que ela vai voltar pro baralho, né? É até bom a gente jogar ela pra quando ela voltar ela se reforçar em 3 novamente. Galera, outro... Falando aqui em apostas... Caçada Selvagem, eu acredito que vai ser um deck candidato aqui, galera. Porque eu fiz uns testes. Eu fiz uns testes com esse deck aqui e com Caçada Selvagem. E eu queria trazer uma coisa legal aqui pra mostrar pra vocês. Então eu escolhi por esse. Pela diversão mesmo aqui. Pela nossa comemoração de 99 inscritos. Mas... Caçada Selvagem com Dracarys, galera, vai pegar. Assim que nós tivermos um meta decidido aqui... Eu vou trazer pra vocês, beleza? Só queria deixar isso claro aqui pros meus queridos inscritos. Os crushes no coração. Ah, eu usou o Izing Green. Eita porra, hein? Será que a gente rebate a Izing Green? Acho que não, né? Vamos trazer o treinador que eu já deixei lá com 2. Será que o cara vai querer botar mais pressão na gente? Eu acho que ele tá tentando fazer a gente queimar os ouros. Porque ele se ligou que... Que a gente tem 6 ouros no baralho agora. Então... Então é isso aí. Bom, a Cônia tu já era, né? Mas mesmo assim era uma ouro. Tava lá. Se ele tivesse passado... Se ele não tivesse jogado o lojo no primeiro turno, né? Uma coisa, ele ia pegar nele. Essa jogadinha aí é foda, cara. Bom, vou jogar aqui o nosso Berserker. O Berserker, galera, ele levou uma nerfadinha. Como vocês puderam ver. Agora uma unidade amaldiçoada e danificada não vai reforçar ele em 2. Eles deram uma nerfadinha nele. Mas eu ainda acho ele bom. Sinceramente. Ele era over mega power, assim. Mas agora ele tá bom ainda. Tá bom mesmo. Então esse deck aqui vale mesmo a pena. Digamos que seja o corpo do deck de amaldiçoado. Como vocês puderam ver, eu mostrei todo o deck lá, carta por carta. Enquanto eu tava explicando o que ele fazia. É o deck de amaldiçoado com as ouros e as pratas mudada. Pra esse esquema aqui de fazer 6 cartas ouro. Beleza? Enquanto os caras lá demoram 3 anos pra jogar. Eu tenho que ir fazer uns merchan, né? Eu tenho que ir dar uma explicada. É, faz parte do negócio. Bom, eu vou chamar mais um treinador. É, e o cara não quer desistir. Ou ele quer ir pro top deck, eu não sei. Ou sei lá. Sei lá o que esse cara quer da vida, mano. Ele quer fazer eu queimar as ouros que eu fiz. É isso aí, eu acho. É simples assim. Quer fazer o cara queimar as ouros? Isso é foda, cara. Essa estratégia é foda. Fazer o cara queimar tudo e mais um pouco. Puxa, Crash. Por que demora? Usou o cortão? Puta que pariu, cara. Copiou o grid? Ah, isso não podia ter acontecido. A minha resiliência era o forte ali. Bom, eu vou curar e vou reforçar aqui. A Síria, quando ela voltar, ela vai voltar mais forte ainda. Bah, jogou mais uma de resiliência. Aí eu senti o perigo agora. Bah, velho. Agora eu vi que a treta vai pegar. Eu acho que eu vou... Será que eu queimo o aizinguinho pra ele desistir? Eu acho que eu vou ter que usar o maoro, senão ele não vai se sossegar. Vou usar aqui o aizinguinho. Vamos criar uma. Aqui, ó. Essa unidade de emboscada, eu acho que... Acho que é a melhor. Vamos jogar ela já aqui no meio. O cara foi olhar como assim, aizinguinho. É, mano. E tem uma aqui na mão ainda. Só pra se ligar. Ele empatou o jogo. Vamos jogar o Avalak. Bom, a gente conseguiu mais uma jogada aqui. Com o nosso Issiak. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai querer... Ah, meu Deus! Tá me dando um negócio esse cara não encerrar, cara. Claro que pode fazer carinho. 101. Ah, 93. Ou um velho vai querer jogar, não adianta. Enquanto eu não queimar esse uma aqui, cara, ele não vai parar. Ele não vai parar mesmo. Você provará do próprio remédio. Mas tudo bem. Que o deck... A gente pode gastar aqui de boa. E... Meu Deus do céu! Eu não sei nem o que pegar, velho. Eu vou incinerar essa porra toda aqui, ó. Toma! Puta que pariu, cara! Meu Deus! Tá muito divertido esse negócio aqui, cara. Olha quantas horas eu usei. Meu Deus do céu! Eu acho que agora ele vai desistir. Agora... Agora não tem. Ele vai desistir. E olha só, a gente ficou com 6 cartas no baralho. Ao mesmo tempo com o Avalak que serve pra gente comprar o Johnny. Puta que pariu, cara. Mais uma resiliência. Cusão. Ah, eu passei, cara. Eu passei. Eu não vou gastar essas duas cartas aqui. Eu caguei pra ti, mano. Eu acho que tu não... Que ele não vai... Ele gastou o Loja, então é isso aí. Ele não ia conseguir passar. Eu tinha a emboscada virada ainda. Então eu tava... Sossegado. Bom, eu tava falando do Avalak. Mesmo que a gente não comprar o Johnny, a gente vai sempre me ligar. Vai tirar bastante carta do deck pra gente usar a Siri. Então eu vou tentar buscar ela aqui. Ah, Boca Santa! Com 20, cara. Meu Deus. Eita, cuzão! Eu não vou conseguir ativar... Não, eu vou sim conseguir ativar a Siri. Ainda bem que eu troquei a ordem das cartas lá e por jogar a Siri no vácuo eu tive a chance de poder chamar ela agora. Que estranho, um dobro esse cara. Mas que deck maluco esse mano aí. Bom, vamos lá então. Vamos fazer a mágica aqui. Vamos ressuscitar... Um Berserker, provavelmente. Veio a service. Vamos ressuscitar aqui o nosso único Berserker aqui. Você vai explorar pra morrer. 4024. Não, quando eu botar a Siri ele vai chorar, velho. Eita porra, hein? Olha lá, olha lá. Eita, cuzão! Cara, muito foda, mano. Muito foda, muito foda. Muito divertido de jogar com esse deck aqui. Por causa que o cara não sabe o que tu tá fazendo, cara. Cara, cara. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, olha só. Esse aqui é o meu resultado até agora. 16 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Então, o deck que eu tô usando aqui é o deck que eu já trouxe aqui no canal de Alquimia. Então, essa aqui é a minha grande dica pra vocês, galera. Esse deck de Alquimia tá pegando. Ele era um dos decks mais fortes, só que ele não batia anões por causa da maldita H-Line e aqueles tremores. Mas agora que sumiu isso aí tudo, esse deck realmente aqui tá um dos decks mais fortes do jogo. E pra quem não quiser ele, revelar controle também, na minha opinião, tá muito forte. Eu joguei 5 jogos com ele, 5 jogos com ele e ganhei os 5. E o resto foi tudo Alquimia. Então, galera, essa é a minha grande dica pra esse começo aqui que não temos um meta definido. Alquimia de Nilfgaard. Beleza? Então, muito obrigado aí, gente, por terem curtido esse vídeo. Aqui uma saudação pra vocês. E fui! Tchau, 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 tchau.